Pô, para muitos, 34, não foi nenhum terço do caminho percorrido, né? Dá, dá tempo. Eu tenho no curso de inteligência financeira alunos de 60 anos. Em três turmas tivemos alunos de 72 anos. Sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Se você se aposentou há seis meses e a sua aposentadoria é miserável, dá tempo de se preparar para a aposentadoria, sim. Você pode contar com aquele saldo que você tem no plano de previdência. É uma estratégia ousada, sim, contar com a casa que você tem, com a moradia que você tem. E com algo muito bem organizado, muito bem conversado, com muitas salvaguardas, colocar esse patrimônio para trabalhar para acelerar um pouco mais o seu plano. É uma estratégia que eu coloco em alguns dos meus livros. Mas não estou falando para todo mundo sair vendendo a casa e viver dessa casa. Mas não, uma estratégia de investimento. Se eu tenho uma casa que vale 300 mil, eu vendo essa casa, eu assumo uma estratégia de consumir parte desse valor no aluguel de um imóvel por cinco anos, talvez. Do que sobra, eu divido 70%, 80% em renda fixa, uma parte em renda variável, mas me dedico à renda variável. Não renda variável ações na Bolsa, porque mesmo ações, a gente fala que é oportunidade de ganhar dinheiro, mas sendo um mercado padronizado, facilitado, a oportunidade de ganho é mais limitada do que eu montar um pequeno negócio, um empreendimento que com o meu suor, com o meu tempo dedicado, eu tire dali uns 3, 4 mil reais por mês. Então, de repente, uma combinação de estratégias que envolve eu trabalhar por um tempo, num negócio que me sustente, eu usar uma parte do dinheiro para pagar o aluguel por um tempo e pôr aquela massa intermediária de recursos para multiplicar, eu consigo, talvez, dobrar esse capital em cinco, em dez anos? Talvez não, muito provavelmente, sem correr muito risco. Mas eu consigo recuperar o atraso. Óbvio que, estou falando de uma pessoa aposentada com 34 anos, gente, nossa, dá para fazer tanta coisa.